Sinta a energia pulsante com o som único do DJ Tom Máximo. Prepare-se para uma viagem musical sem igual. Tom Máximo. Valeu, meu filho Silvinho. Bora começar na casa samba, assim, na moral. Carabalho. Emoção, poder te sentir, te tocar. Sensação de ter você aqui pra me amar. E aí, meu bem? Você vem com um brilho no olhar. E diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. DJ Itapó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Itapó, o melhor de Belém. DJ Itapó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Itapó, o melhor de Belém. E aí, meu bem, eu quero te amar. E aí, meu bem, eu quero te amar. Banda hoje, roguer, mexendo com sua emoção. Eu sonhei e esperei o seu amor. E o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei. Máximo. Deixa eu abraçar meu amigo, GG Joias. Ele ao lado da sua primeira dama. Jaque do nosso Carabao. Carabao. Eu te vi, acreditei. Alô, Mitec. Não era só um sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobre o meu. E aí, Rogerinho, como é que é, garoto? DJ Nenê tá aqui, Guajê. Siga meu canal, DJ Tomáximo. E ative o sininho. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder, num grande muro de visões. Te encontrarei, meu grande amor. Se eu mando te esconder, num grande muro de visões. Se eu mando te esconder, num grande muro de visões. Alô! Se liga! E a gente começa assim na Casa Samba, pra você dançar, na moral. Daqui a pouquinho tem aquele baile gostoso. Só pra você dançar. E aí, meu companheiro Paulírio, como é que é, meu filho? E aí, meu companheiro Paulírio, como é que é, meu filho? Só pra você, é meu grande amor. Do jeito que ele gosta. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Desta saudade, tá na área. De eu te encontrar. Já tocou a tua. Poder te falar. Mas eu vou tocar de novo. Que te amo, as minhas paixão. Tão máximo. Meu primeiro amor. Hoje eu tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Amorada. 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 Carabal. O furioso do Marajó. E eu bora dançar. Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu inferno que entrou na minha vida. És da solidão que me persegue. Carabal. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando o desamor. Diz o que é preciso. Não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor. Meu amigo Tomaste. Está aqui do Carabal. Um abraço pra você. Ele é sua primeira dama. Que você quer essa noite pra mim. Pra minha vida. Meu parceiro Diego da Champa aí também está aqui com a gente. E não vai se envolver. Ou ficar sozinho esperando. Olha o Coruja. Quero você essa noite pra mim. Eu também. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Tom Máximo. O Homem do Alô. Eita, casa samba. Para esses, escutem. DJ Tom. Agora de frente com você. Então vem, bebê. Vem. Vem me abraçar, me beijar, me amar. Ouça-me, pare e não vá embora. Carabal. Não me deixe aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Vem. 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 Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixe assim. Não me deixe assim. Será? Não me deixe assim. Não me deixe assim. E vai girando, vai girando. Vem. 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 Goa. Gola. Montel. Vem. 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 idente do rosto e votoackerодарu a audiência. 一直 do rosto elétrico Negative vo colorado da audiência. Tom Máximo Só pra você lembrar na época Quero te encontrar e te convidar Pra dançar comigo a noite inteira sem parar É o Super Pop Som quem vai detonar As melhores batidas pra gente se amar Super Pop, Super Pop Som É Super Pop, Super Pop, Super Pop Som É Super Pop, Super Pop, Super Pop Som É Super Pop, Super Pop, Super Pop Som DJ Juninho, DJ Erickson vão conquistar o seu coração Com o cenário eletrônico é a mais bela e a mais bela Minha amiga Dila, isso aqui também recebeu o convite do Tom e ela veio, meu irmão Super Pop, Super Pop, Super Pop Som Super Pop, Super Pop, Super Pop Som E salientade, 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 Tom Cuidado com a consequência de não ter lá comigo Cuidado com o macaxeiro aí, Zé Ao som do poderoso, comando do DJ Jumar Wesley, o Wesley faz você dançar, o Wesley vai você dançar Ao som que ele tocava, a gente se encarava Para acabar minha ânsia, chamei para dançar Quando a gente dançava, senti que me amava Vambora, Fabinho Alô, Fabinho E a sua resposta, te queria esperar Isso só porque te amo Então me beije, meu amor Então me beije, meu amor Te segura aí, papai Sou louca por ti Carabao Como é que é, bebê? Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é minha paixão DJ Zedils e de Elson Tocando pra nós No furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Se cone toca pra mim O furacão do som DJ Zedils e de Elson Seus melhores de dias Segura as marquinhas de papai Meu amigo Angínio Tomado, Angínio Como é que é, meu filho? Eu quero E eu quero E aí, Rafa? Eu sou sozinho Aqui Querendo o teu amor Não me deixa assim Eu não tô numa boa Tem pena de mim Não me deixa à toa Vai, amor Diz o que anda acontecendo Olha, amor Pouco a pouco Eu estou morrendo Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Dói demais Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Sem o seu amor Dói demais E aí, meu parceiro Neguinho da Comajú Ele se apaixonou No agredir Carabal O maior expoente De uma nova era Me apaixonei Eu sei E agora não Vou pra trás Júlio Leste O teu jeito de ser Júlio Burg Não deixe o curto Saber onde é Meu irmão Siga meu canal DJ Tomáximo E ative o sininho O que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor O que você me sentiu Que você me sentiu Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Mas eu não vou desistir Manda essa foto pro Marcelo aí E quando falar o nome do coach Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar E aí, Mitek O homem do banquinho da praça O mais preciso É te conquistar E o garoto, meu Quero você Sei que vou Te conquistar E aí, Thiago Assu Sei que vou Te conquistar Banda dos Canebares Sinta a energia pulsante Com o som único Do DJ Tomáximo Prepare-se Para uma viagem musical Sem igual Então bora viajar Tomáximo Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Bora recordar, bora Tem muita tristeza no olhar Mas devido a me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu só não quero surpresas Na última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz Eu sou Que me quer Se eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim E o baile Sei que o amor é igual A uma nuvem que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz Eu sou Que me quer Carabal E o baile Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei E aí papai Tentei te encontrar Uhul Em cada rua em que eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas este vazio no coração Meu parceiro Diego da GPI Sempre aqui no Carabal Sempre Para o Diego Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho e sem você Me dá uma vontade de morrer Alô Gílio Direto de Fortaleza papai Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Já tá aqui Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Carabal Carabal O furioso do Marajó Bora dançar É como um raio de luz E aí mascote Ai amor Doces palavras Quando estou Máximo Tua pé Tens o sabor do mel Tens o sabor Basta Mas tem o sabor Tens o sabor Se não Basta Tens o sabor Tens o sabor Quando tem os teus braços Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor Feliz aniversário De Lênis de Boa Parabéns Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor Essa música aqui É pra aquele cara Que se mete Com uma mulher ciumenta E uma mulher Muito brava Ele disse assim Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar E a garota Se alguma garota Me olha Morre de ciúmes E já quero Fala pra ela Moçadela Meu amor Você me deixa louco Faz um drama E briga por tão pouco Vai embora Diz que é o fim E Adila Mas sempre volta pra mim Aqui É muito sono Mestre E amigos Chitão Luan Jean Lá de Salva Terra São aqui com a gente Um abraço do Tom Máximo Quinta-feira Os DJs do Carabao Lá da Exclusive Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Bora, GG Se alguma garota Me olha Morre de ciúmes E já quer Me abandona Meu amor Você me deixa louco Faz um drama E briga por tão pouco Vai embora Diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, oh, oh Meu amor Fale o que quiser Que eu não ligo Sempre vou te esperar Com um sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh, oh, oh Meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo Se inflama Dessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor Será que ela vai parar Com essa vida louca? Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Será? Vou arranjar mais Vai fazer carinho Na minha menina Garabau Menina linda Tu és um botão em flor E o Garçom de Milso Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Carabau Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher E a Isa Já mais tempo Pra fazer carinho E a nossa amiga Isa Menina Está aqui com a gente Um abraço aqui Do Tom Máximo Menina linda Tu és um botão em flor E o Magrão Desabrochando Para a vida E para o amor Meu amigo Bruno de Deus Dançarino E a Mara Já colhido Savanelli Direto de Fortaleza Papai Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Na minha menina Onde está aquela Que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Chama essa gata E diz assim ó Onde está aquela Que um dia Tanto me apaixonou Essa música É pra aquela pessoa Que já deu Tanto tiro errado Na vida No seu relacionamento Que aí chega um ponto Que tu fala Tu fala senhor Tantos caminhos Já andei E aí Jossa da Agência Araújo E a esperança Do meu lado Carabal De outras pessoas Já gostei Eu sou eterno Apaixonado Tudo o que preciso É saber se um dia Ela vai voltar O nome da emoção Nada mais importa Nada tem sentido Se eu não lhe encontrar Tom Tudo o que preciso É saber se um dia Ela vai voltar Furioso Nada mais importa Nada tem sentido Se eu não lhe encontrar Fala no ouvido dela Fala Esse é o Carabal Meu filho DJ Tom Máximo O Rei do Norte E aí Vamos dançar Sozinho no quarto E lá fora a chuva Que cai Uhul Eu fico pensando Nos momentos Que não voltam mais No peito O suporo O amor Precisando Sair Meu amigo Iago Isso aqui deu bem Com a gente Um abraço Aqui do Tom Máximo Explodir Tom 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 Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Não vai me deixar Lá fora é tão frio E é triste a noite Aqui eu não posso Sem você ficar Ai E eu fico pensando Nas coisas passadas Os novos Que tive que andar Na triste saudade Que fere E mata Naquele abraço Que eu não pude dar E o baile pra você Dançar bem agarradinho E o baile da saudade E nos traveseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na camiseira Sua foto Corrindo Carabal As lágrimas Nascem Sem que eu possa Um beijo E amigo Tomaste Aqui com a gente Um abraço Eu rolo na cama Alô Jonzinho Você vai voltar Tom 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 Por isso eu lhe peço Que venha de pressa E a beijo E amigo Neguinho Biro Biro Lá do Juruna Está aqui no Carabá Pode crer Aqui eu não posso Nem você ficar DJ Tom Má Senhor Eu duvido Tu chamar ela e dizer assim No ouvido dela Por quê? Pois eu sou o seu melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida É mesmo assim Sei que eu posso até Chorar comigo Magrão O cambista número um Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Aí Magrão Sábado tem jogo Libera o ingresso Com o homem aqui Meu irmão Sou eu Joga de novo Mortadela Magrão O cambista Número um Do Alô Neto Figueiredo O patrocinador Oficial É uma água Brinde da Mega Meu amigo Diego Tardelli Isso aqui deu bem com a gente Alô Diego Meu amor vem se mantendo apesar da existir Carambaú Carambaú Tanto tempo se fazendo O lado triste das paixões Foram folhas com o outono Mas ficou o meu amor E o teste da saudade E o teste da saudade Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Que me faz perder o sono Oi Manu Oi Manu Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Vai ser tão bom te encontrar outra vez Alô Meu coração já sorri novamente Só pra recordar Um novo sol vai brilhar pra nós dois Céu só de estrelas E um luar depois Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me amor E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Então máximo Abraça-me amor Abraça-me amor E desse amor que o tempo Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me amor Segura papai Abraça-me amor 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 Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Te quero, amiga, te quero, amante, amor. Vem, amor, me aquecer, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, vem fazer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, é nascer a chama da paixão. Vem, amor, me aquecer, você Derruba. Vem, amor, me aquecer, é nascer a chama da paixão. Sô quer amar aqui Mais uma vez E a chapa do pistão será Eu te quero mesmo assim Sempre só nós dois Porque tenho ouro especial pra lhe dar Tesouro de amor e me vai encontrar E aí você gostou? Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Chapa do pistão do Ceará E o baile aqui da Casa Samba Tom Máximo tocando E você vai dançando porque o baile É desse jeito do Carabal, meu bem Tom Máximo O homem que manda o seu alô para o mundo Eu só queria ter você pra mim Uhul! Como é que você é? Como você é? É! Não importa o que os ouvirão dizer E aí, Biteca? Eu quero você Pra mim é só você manda saio meus brinquedos Eu sei da vida Tá brabo, né, mortadela? E olha, vai sair o pagamento Ele tá assim, meu irmão Pra sobreviver Já saiu? Nada me importa Eu já lhe amei Vou dar ordem Tudo isso é só lá pra quinta-feira Agora Calma, coiote Eu não te amestruo E fazer os teus desejos Cobrir-te com meus beijos E ser muito feliz Tom Máximo Tom Máximo Hum, só vai dar problema Com muito carinho As flores que eu mandei Já já vou esquentar Em cada flor tá escrito O quanto eu te amei Apesar de você ter me feito O que fez Meu benzinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Salva, filha! Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer? E sem você? Sem você Na minha vida Furioso Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer? E sem você? Sem você Na minha vida Então vem Vem, garoto Vem, meu bem Vem 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 O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Cheguei até a pensar Que era meu fim Pai de mim Então vem Vem Vem, meu bem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Então vem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Dom Máximo Já errou? Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Com seu sentimento Diego da GP vai dar-lhe uma salagada A morca dela Ah, oh, oh, oh Eu pago o Uber dela Sei que te magoei Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Errei Com seu sentimento Com seu sentimento Não vou mais brincar E você me castigou E você me castigou Júlio Borguei Errei Tá aqui no Carabá Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei E eu sei Eu sei que te fico E eu sei E eu sei Prometo E te jurarei Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço Mais uma chance Do meu erro Consertar O nosso amor Não é só romance Você tem de novo Que me aceitar Carabá E aí, Toquina Quem é aquela Que sacode no ar E ele ataca a Michelle O cheiro cheiroso É doido Que a malícia do olhar Quem é aquela Que joga na mente O desejo atente Tudo que você quiser Em cada fala Quem é aquela Que traça nos lábios A rede que laça A vida inocente Meu parceiro Gino Tá na área Alô Gino Quem é aquela Que sacode no ar O cheiro cheiroso E a malícia do olhar Quem é aquela Quem joga na mente O desejo atente Em cada fala E o GG de olhas Quem é aquela Tá tudo certo Que traça nos lábios Deixa eu ver o meu extrato aqui A rede que laça Dá pra descontar Na boca do caixa A vida inocente Todo amor que eu tenho É só pra você Mas você insiste Desta saudade na época Do Hilário Ei meu irmão O meu sentimento Ele era garçom na época Os meus amigos Me falam Que é só ilusão Que você não serve Pro meu coração E isso me deixa Doído por dentro Aí me trazia uma serpa E dizia assim ó Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é a musa Que vive meus sonhos O que é a musa Mortadela Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher Que todo homem quer ter E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai Do meu pensamento Eu amo você DJ Tom Máximo O homem do alô Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca Se você se vai Tom, 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 tom Tom, 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 tom Você passa e me vê Vem de não me olhar Não me querer Tom Máximo E você está ligada Meu coração E o louco Louco, louco, louco Estou Para te conquistar Para me entregar Para te amar Louco, louco, louco Estou Para te possuir Para ter você aqui Para ser sua amiga Louco, louco, louco Estou Para te possuir Para ter você aqui Para te dizer Só quero ter o seu Amor Eu só quero Acordar Com certeza que você Está comigo Te cantar Na canção Te cobrir De paixão E tocar Em tuas mãos Descobrir Sensações Vem curtir Pope e som Pra dançar Nesse som E sentir Teu coração Palpitar De emoção E se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar DJ Tom Ser o melhor De tudo o que eu vivi Ser tudo aquilo Que esperei Pra mim E se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar Eu vou pedir E puxar Só preciso tocar Todas as canções Que um dia eu fiz Alô, Gio Gio Vai E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Somos de mil e vinte e quatro Eu fico aqui em branco Tudo bom O pop sonho Ouvindo fruto sensual Só digo vai E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Que eu te dei Eu fico aqui em branco Um bom pop sonho Ouvindo fruto sensual Pop son 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 Quero viver a vida Como eu sempre quis Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Não deu valor, né? Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Hilaria é uma época, papai Carabao E aí Gilson Dois amores Gilson, lanche e tomara, meu irmão Vou fazer de tudo Até você Se vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar O amor tão puro Não pode acabar É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor entre nós dois Nós dois Há uma piscina agora, Gegê E nem que o mundo diga não Isso quem manda é o coração Lá em Mosqueiro Vai nos separar A piscina do Gegê E aquela sopa na manha, né amor? Me declara só pra você E todos vão me escutar Tom Máximo Eu moro a dançar, bebê Tenho amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos Máximo É tão profundo que vai Consumindo meu corpo Tenho amor E aí Satô Ela pediu E a gente atende com carinho Te me esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver Aqui Tenho em minha vida Um amor que fará Porque eu nunca em tristeza Que me faz viver Prendo minha vida Junto da tua alma E assim vou seguir-te Finto as batidas Do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir O magnífico DJ Tom Máximo Eu vou passar uma sequência agora na época Só pra você lembrar Carapau Foi bom Foi bom amar você Passar a noite contigo Foi bom demais De ter você aqui Tocando para mim DJ Google Você me fascina E enlouquece o coração Vem colar o teu corpo no meu E fazer de mim A tua mulher Vem Vem meu amor Dançar com DJ Igor O amor está no ar Vem amor Dançar com DJ Igor A paixão está no ar Vem amor Dançar com DJ Igor O amor está no ar Super choque Vem amor Dançar com DJ Igor A paixão está no ar Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Quando você falou que ia me deixar Fiz que ia chorar Furioso? Sem ter direção para viver Tá furioso, meu irmão Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim Boquita, boquita É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair e com você ouvir O som do mini rubi A combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa combi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Harrison Memos E banda Pintos Amora Quando você falou que ia me deixar E a música junto com a Priscila E a drag Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair e com você ouvir O som do mini rubi A combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa combi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Sair e com você ouvir O som do mini rubi A combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa combi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor O rei Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Te traiu? Me traiu Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vá Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Deixa ela lá, Tomás, irmão Te quis Mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei Em busca de motivos pra te esquecer Encontrei Minha felicidade em outros beijos E agora? Agora Você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te me ajudo Me arrependi por te magoar Eu aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Te amo, te me ajudo Me arrependi por te magoar Eu aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar São cada canção que faz você lembrar Daqueles tempos, né? É cada canção que você volta ao passado E o carabal foi feito pra você Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Carabal Carabal Procurava por alguém Quem me desse amor E aí, família? Sinto que você não quer E aí, Isa? Tem medo de você O garoto já encostou Eu quero você E pra onde olho Te vejo Aí, moça Vamos lá essa semana, hein? Caísa Noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Te prepara que a gente vai fazer a festa Você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Para o GG E pra onde olho Tá afim hoje Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL